É Pau É uma tinta pereira É madeira de vento Como da ribanceira É o mistério profundo É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa bagunheira É a chuva chovendo A conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a macho extradeira Passarinho na mão Pedra de tiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato É uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um corpo sozinho É um estréve É um prego É uma ponte É um ponte É um pingo É uma compra É um ponte É um peixe É um gesto É uma prada brilhado É a luz da manhã É um tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estiaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o canneguiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sabão É um resto Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De todo É um fogo Sozinho É um passo É uma ponte É um sabão É um belo horizonte Numa febre de sã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É a promessa de vida É a promessa de vida É o fim 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 São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É o fim 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 Amém.